Olha só, não quer me deixar fazer nada, quer saber de carinha essa porcaria da mamãe. É porcarinha gostosa, mãe. Tá vendo? Não deixa a mãe fazer nada. Quer saber só de colo. Tá vendo? Tá te entregando com o pessoal, meu amor. Quer saber de beijo, de colo, o tempo todo. Não quer ajudar a mamãe no serviço de casa e quer saber só de ficar no colo. Tchau, pessoal.